Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Batistina e Garage E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as lâmpadas dos faróis do Renault Clio Muita gente fala que é preciso retirar os faróis para trocar essas lâmpadas, pessoal Ou então tem que ter uma mão muito pequena, mas assim, isso não é verdade, tá? A gente consegue trocar assim, sem desmontar o farol, tá? A minha mão não é enorme, mas também não é pequena E mesmo assim, consigo trocar aqui tranquilamente Qual que é o grande problema aqui, pessoal? Além do espaço, né? Realmente o espaço, ele é bem apertado Principalmente se o carro tiver ar-condicionado, né? Aqui o lado da bateria, tá? Então assim, realmente ele é apertado Porém, a maior dificuldade aqui, pessoal, é o jeito Você tem que entender qual é a posição da lâmpada, tem uma posição certa Então no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa troca Sem precisar desmontar o farol Porém, pra isso, eu vou utilizar como exemplo Uns faróis antigos que eu tenho aqui em casa, né? Como vocês sabem, o meu carro tem projetor nos faróis, né? Não tá original assim, né? Então eu tenho aqui algumas carcaças guardadas Vou usar como exemplo pra mostrar pra vocês Pra que vocês entendam, né? Com o farol desmontado assim E aí depois, mostro pra vocês a troca lá com o farol no lugar Bom, pessoal, vou começar aqui com o farol baixo e com a lanterna, né? Essa é bem mais tranquila, né? Essas são bem mais tranquilas Primeiramente porque o acesso dela já tá mais fácil, né? Já tem mais espaço ali E segundo, porque não tem realmente muito segredo, né? Primeiro, remover a tampinha de borracha, né? E aí, essa daqui é praticamente igual A maioria dos outros carros aí Então basicamente você vem aqui É que aqui já tá sem lâmpada Mas aqui você vai puxar a afiação Depois tem aquela travinha metálica, né? Tipo um grampo Você aperta, joga pro lado Aperta, joga pro outro lado Puxa pra trás E tá aqui Estaria aqui, né? Aqui não tem nada Aí é só tirar Colocar de novo Fazendo o processo inverso Empurrou Colocou pro lado Empurrou Colocou pro lado Travou Já a da lanterna, né? A luz de posição Também não tem segredo É só girar ela Gira ela assim de lado Solta a travinha E puxou Então é bem tranquilo, tá? O maior problema é realmente Com a lâmpada do farol Porque ela é totalmente fora do comum, né? A maioria dos outros carros usam esse sistema de trava Porém aqui a gente tem um sistema um pouco diferente Porém, se entender, né? Como é que funciona Pegar o jeito Consegue fazer a troca tranquilamente Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal É pegar nessa parte preta aqui Que já é o chicote embutido com o suporte, né? Com a trava E girar ela no sentido anti-horário Percebam que aqui tem alguns parafusos, né? Um aqui e outro aqui Onde ele trava Então a gente vai girar no sentido anti-horário Pra soltar a trava Soltou Só puxar E aqui está a lâmpada E aí pra tirar a lâmpada aqui É bem tranquilo É só puxar, né? Vou tentar fazer com uma mão só Então eu vou segurar aqui É nessa parte preta E puxar a lâmpada pra cima Olha lá Já soltou Bem simples mesmo Então aí Sai a lâmpada E aí fica Essa trava Metálica, né? Que ela é presa Aqui no No soquete E aqui é onde Encaixa a lâmpada Certo? Deu pra entender, né? Então, pessoal Na hora de colocar de volta Não tem segredo também, tá? Vou pegar aqui de volta Aí percebam que a gente tem aqui nesse soquete Tem uma parte que tem esse pininho aqui pra cima Esse pininho ele casa com esse pino da lâmpada, tá? Então a gente vai colocar com essa parte pra cima Deixa eu ver Vou colocar numa posição aqui Que eu estou sem o suporte Aí está meio confuso Mas vamos lá Então aqui, ó A parte alta da lâmpada Vai bater com a parte alta do soquete Aqui, ó Não encaixou Porque ela está muito pro lado Tá vendo? Então eu tenho que jogar ela um pouco mais pra esquerda Aí, prontinho, pessoal Fiz uma pausa aqui, né? Porque está meio ruim com uma mão só Mas então é isso daqui, ó Essa parte levantada Da trava Casa com esse ressalto Da lâmpada Certo? Não pode colocar invertida Ele não vai encaixar Bom, então agora nós já temos a lâmpada Colocada no lugar, né? Então agora vamos voltar ela pro farol Então agora o que a gente faz? A gente só gira sentido horário Vamos ver se vai Ih, olha lá Não está travando, hein? Por que será? Olha lá Ih, não travou E aí, deu ruim? Não, pessoal É mais simples do que vocês pensam Depende da posição que você coloca a lâmpada Reparem na posição do fio aqui, ó Tá? Então, ah, beleza Eu vou colocar a trava Então eu tenho que colocar a trava Nesse espaço aqui, ó Em branco do parafuso, né? Ou seja, onde não tem o parafuso E aí depois é só girar sentido horário pra travar Certo? Certo Certo Porém depende da posição, tá? Ó Reparem nos fios novamente, tá? Então eu vou colocar a travinha Beleza, ó A travinha tá ali Certo? Tá no lugarzinho dela Aí eu vou girar sentido horário Porém ele não trava, ó Tá vendo? Ó Não trava Por que que não trava, pessoal? Olha como que tá a outra trava aqui, ó Deixa eu ligar o flash aqui A outra trava, pessoal Ela já está lá dentro do parafuso E essa daqui, ela está fora Então eu tô tentando girar Essa daqui pra entrar no parafuso de baixo Porém ele não entra Porque aqui ele já chegou no limite E aí nisso você fica se matando lá dentro do carro, né? Tentando fazer travar e não trava Então o que que a gente faz pra resolver isso, né? Vou tirar aqui a lâmpada E vou inverter a posição dela Ó Reparem, ó Os fios eles estavam pra cima Então eu vou jogar eles pra baixo agora Colocar aqui no encaixe, né? No vão do parafuso Peraí que agora os fios estão atrapalhando aqui Peraí Então vamos lá Já joguei o fio um pouco pro lado aqui Então eu vou colocar a travinha no vão do parafuso Ó Certo? Coloquei Ó Então tá aqui, ó A trava de baixo está no vão E a trava de cima também Então agora sim é só girar sentido horário Pronto Travou, pessoal Ó Agora não sai mais Então, pessoal O que vai mandar aqui, ó A referência que vocês podem ter É realmente a posição dos fios Repare, ó Que na posição certa Todos eles ficaram pra baixo, tá? Esse daqui ele tá indo lá pra cima Mas a saída dele aqui Ela está pra baixo Entendeu? E quando eu estava fazendo do outro modo Essa saída dos fios Estava apontando lá pra cima Porque estava invertido Então vamos agora Repetir aqui o mesmo procedimento No outro farol Do outro lado, tá? Só pra confirmar Então aqui, ó Tá colocada A gente vai tirar Tá? Beleza Foi Trocou a lâmpada Vamos colocar de volta Ó Fio pra cima Vamos ver se vai entrar Ó Tá vendo aqui, ó Já deu ruim Tá vendo, ó Já chegou Ó Esse aqui ficou até melhor De vocês entenderem, ó A trava já está aqui No parafuso No batente, ó Ela já chegou no fim E lá ainda não Eu preciso subir mais Pra que ele possa chegar Na trava do outro parafuso Então não chega E o fio está virado pra cima Vamos agora jogar o fio pra baixo Certo? Ó A posição dos fios aqui pra baixo, tá? Colocou no vão de lá Colocou no vão daqui, ó Certo? Agora Agora sim Só girar Sentido horário E foi, pessoal Tá? Então é isso Aqui, pessoal Só pra não ficar confuso Quanto aos fios É o fio amarelo Que ele tem que ficar pra baixo Tá? Os outros Realmente eles saem De lá de cima Então eles ficam pra cima Então Se baseiem pelo fio amarelo Pelo fio que está sozinho Não me recordo Do que é esse farol Mas se eu não me engano É o da alimentação mesmo É o positivo Do farol baixo Tá? Então ele vai ficar pra baixo Ó Nos dois casos Tá vendo? Ele está Pra parte de baixo Do farol Aqui também Ó Já os marrons Eles realmente saem De cima Tá? Então Pega essa referência Fio amarelo Pra baixo Nos dois faróis Tá? Então agora vamos lá Pro carro Bom Então começar Retirando a capa Aqui Vocês viram que ele já está Até solto Esse carro Ele estava com um problema De aterramento Né? Então a gente deixou Sem lâmpada Provisoramente Né? Então a gente vai Instalar agora Acachou O pininho da lâmpada Com o da trava E foi Tá? Então Bora colocar lá De novo Fio amarelo Pra baixo Então vocês vejam Que a dificuldade Com o farol Montado Realmente Ela aumenta Bastante Porque você não consegue Se mexer direito Mas Vamos lá Ó Então tá aí Ó A travinha Está nos dois Vamos né? Vamos ver se a gente consegue Girar aqui Sem atrapalhar A filmagem Ó Foi Pronto Travou Confirma lá Tá aí ó Travado Rapidinho Vamos pro outro lado Bom Então aqui agora O outro lado Né? Soltou a capinha Puxou o conector Como eu expliquei pra vocês Ele já estava solto Mas soltar é muito fácil O problema mesmo É Colocar de volta Então vamos lá Isso daqui ó Seria uma Coisa errada Que eu ia fazer Tá vendo ó O fio amarelo Está pra cima Então ele não ia entrar Dessa forma Então eu vou girar E aí sim Colocar E aqui a posição Também não ficou muito boa Pra vocês né? Porque o espaço É um pouquinho mais restrito Encaixou 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 nas duas Agora girar Sentido horário E travou E travou Certo? Colocar a capinha de volta E só ligar E tá aí pessoal E tá aí pessoal Agora os dois faróis Funcionando Perfeitamente Quer dizer Perfeitamente Mais ou menos Um ele está Bem baixo Tá vendo? Um está aqui E o outro Está mais Aqui pra cima Então eu vou fazer A regulagem Também Já tem vídeo Disso no canal Então eu não vou mostrar Desse vídeo Mas eu vou deixar Na descrição Como que é feita A regulagem No Clio E também Em todos os carros Tá? Então tá aqui Na descrição Se você não estiver Enxergando bem Se o farol Não estiver Enxergando bem Clica nesse vídeo Que tá na descrição Pra você regular Pra ele deixar Ele zeradinho Tá bom? Então é isso aí pessoal Como vocês viram né? O vídeo ficou longo Ficou demorado Porque eu tava Explicando pra vocês Como funcionava No farol desmontado E aí depois sim Fui para a troca No carro Então pessoal Se vocês repararem A troca no carro Ela foi muito rápida Eu não contabilizei Mas deve ter sido o que? Uns 2 minutos? 3 minutos? Não sei Então é realmente Muito simples de fazer Depois que você entende Como funcionam as tragas Tá bom pessoal? Então caso esse vídeo Tenha sido útil pra você Não se esqueça De deixar a sua curtida Se inscrever no canal Caso não seja inscrito E claro Se tiver alguma dúvida Alguma sugestão Só deixar nos comentários Tá bom? Então é isso aí pessoal Abraços E até o próximo vídeo E aí E aí